Custa menos também do que o funcionário terceirizado, que em alguns casos custa até três vezes mais o município do que o funcionário concursado, que tem todas aquelas taxas de provisão para indenização e outras taxas de administração. Isso faz com que o servidor, às vezes, saia até, em alguns casos, três vezes mais caro do que o servidor concursado. Então, são medidas de saneamento financeiro. Nós queremos equilibrar as contas de uma prefeitura que tem a 25ª receita pública per capita mais baixa das 26 capitais do Brasil. Prefeito, o povo quer saber o seguinte, é compatível a despesa do município com a receita? Não é compatível. Salvador, hoje, atua como se fosse um mini-governo. Nós temos portas abertas diariamente, principalmente na área da saúde pública. E eu trouxe até comigo aqui o nosso secretário, doutor Gilberto José. Nós temos portas abertas para atender diariamente na cidade toda a população da Bahia. Ou seja, 12 milhões de pessoas têm as portas abertas dos postos de saúde da prefeitura, de hospitais públicos do Estado e de toda a rede conveniada de saúde com a prefeitura de Salvador. Ou seja, nós temos uma receita para uma população de 3 milhões, mas nós temos que estar diariamente com as portas abertas da nossa rede municipal, como o Estado também está com as suas portas abertas, mas o Estado tem a responsabilidade de ser um poder estadual. Agora, nós somos um poder municipal e, no entanto, estamos com portas abertas para atender 12 milhões de pessoas, quando a minha receita de suas, por exemplo, equivale a uma população de apenas 3 milhões de pessoas. Isso sem falar nos municípios muito ricos, que existem próximos a Salvador, mas cuja cultura é a de colocar os doentes na ambulância e mandar em direção a Salvador. Você sabe disso, seu programa já mostrou isso muitas vezes aqui. As ambulâncias começam a entrar em Salvador a partir das 4, 4 e meia da manhã e ficam aquelas filas enormes. Média de 100 ambulâncias amanhecem no HGE aqui, oriundas do interior do Estado. E vem também para os nossos postos de saúde. Como é possível atender o cara do interior e cobrar da prefeitura do interior, não, prefeito? Esse sistema de compensação foi falado no passado no governo de Fernando Henrique, mas não foi adiante. Não foi feito até hoje esse sistema de cruzamento e compensação. Então, acaba ficando nas costas mesmo, é da prefeitura de Salvador. Prefeito, a reforma do secretariado. Foi feita para dar mais eficiência. Por que foi feita? Mais eficiência, mais unicidade. E realmente deu. Eu diria que de todas as equipes que nós montamos, essa é a equipe mais afiada, que se entende mais. Um secretário liga para o outro, entra na rádio, responde pelo outro. Nós estamos com a interação hoje muito melhor do que estivemos em outros momentos do governo. Prefeito, agora o povo quer saber, Salvador 2012, Salvador 2014. Nós estamos... Porque a Bahia vai sediar a Copa do Mundo, que é o maior evento do planeta Terra. A fonte nova até verá ficar pronto, né? Então, o que falta para essa cidade atender os requisitos de um evento como a Copa do Mundo? Falta muita coisa. Eu diria que, em primeiro lugar, levantar nossa autoestima. Nós temos que parar de dizer que tudo aqui é ruim, que tudo aqui é o pior. Eu ouvia dizer muito, por exemplo, que Salvador tinha a pior orla marítima do Brasil. Hoje eu já não ouço mais. Hoje eu já ouço as pessoas dizerem que Salvador tem a orla marítima mais iluminada do Brasil. Hoje nós temos 75 quilômetros de praias iluminadas. As pessoas já estão praticando esporte de noite nas praias, as pessoas já estão saindo no calçadão para andar de noite. Vamos inaugurar, como disse, sábado agora a ciclovia Itapuã-Placafor, emendando-a, indo até a Maralina. Então, as pessoas hoje já podem sair de bicicleta com segurança de Itapuã até a Maralina e vice-versa. Temos outras ciclovias também dentro de um plano diretor de ciclovias que nós estamos preparando na Transalvador. Mas a orla marítima já não é mais a feia do Brasil, como diziam que era, né? Então, essa autoestima tem que mudar. Nós temos que passar a dar valor, a elogiar, a reconhecer as nossas belezas. Muitas das vezes, o ser humano só dá valor ao que tem quando perde. Isso é fato, nós sabemos disso. Quando nós perdemos alguém muito querido de nossa convivência, aí a gente passa a ter saudades e dar valor àquela pessoa. Eu diria que com Salvador acontece historicamente essa mesma coisa. A gente não dá valor, mas quando a gente sai de Salvador, que a gente vai para outra capital, para outra cidade, para outro estado ou para outro país, aí a gente dá valor a Salvador. Então, eu diria que, em primeiro lugar, autoestima. A gente precisa ter reconhecimento, sabe? Tomar consciência mesmo de que nós somos uma cidade linda, maravilhosa, com o melhor povo do mundo. O povo mais hospitaleiro do mundo, Varela, está aqui em Salvador. Não é à toa que nós estamos aí com quatro transatlânticos hoje, nesse momento, cerca de 12 mil visitantes estão, nesse momento, pisando na cidade de Salvador, no dia de hoje. Então, autoestima. Depois, mobilidade. As pessoas precisam se locomover na cidade. É, esse é o ponto que eu ia tocar agora. Eu queria até, não sei se eu estou falando bobagem, quando eu lhe aconselho a devolver aquele trem para o governo federal. Porque o metrô, no primeiro ano de Embaçaí, foi lançado o metrô. Embaçaí levou oito anos, não concluiu a obra. Nós já vamos com seis anos de João Henrique, não é isso? E o metrô não inaugura. Qual é o entrave desse metrô, prefeito? Explica para o povo aí. Vamos explicar. Primeiro, deixar claro que não é uma obra da prefeitura. Sim. É uma obra do governo federal, em Salvador, em Fortaleza, em Brasília, em São Paulo, em Recife. É uma obra do governo federal nessas capitais. Nos nossos seis anos, nós pegamos com 25% da obra pronta. Hoje, ela está com 99%, praticamente 100%. E o que é esse 1%? O pátio de manobras. Só falta concluir o pátio de manobras. Eu estive com o ministro Mário Negro Monte, anteontem, e coloquei para ele da minha ideia. Qual é a minha ideia? É que os três entes da federação, município, Estado e União, inaugurem logo o primeiro tramo, os primeiros seis quilômetros. Ainda que não tenha a quantidade de passageiros que deveria ter. Aliás, esse metrô, hoje, era para ter 60 quilômetros, e não seis quilômetros. E pelo tempo que essa obra se arrastou, sobretudo. Então, vamos lá. Qual é a minha defesa? Inaugurar logo o governo federal, estadual e municipal, os primeiros seis quilômetros, e fazer uma licitação de operação para os 12 quilômetros. Porque, provavelmente, a iniciativa privada é que deve operar esse metrô. Porque o governo federal já disse que não tem recursos para subsidiar. A passagem dele, sem subsídio, é inviável. Ninguém vai tomar o metrô pela passagem sem subsídio. Então, para que seja um preço... Como é que funciona em São Paulo, por exemplo? Eu digo sempre aqui que São Paulo é a prefeitura mais rica, é o terceiro orçamento desse país, e não cuida do metrô. Como é que funciona lá? Lá está deixando de subsidiar. Durante essas décadas todas, foi subsidiado em uma parte privatizada. São Paulo começou a deixar de subsidiar, e já está passando praticamente tudo para a iniciativa privada. Rio de Janeiro, o IDEM. E as outras capitais do Brasil, como Brasília, também. O problema é que os governos estão ficando sem dinheiro, de modo geral. Então, estão começando a terceirizar, a privatizar certos serviços que até então eram bancados diretamente pelos governos. Mas com esse crescimento populacional que nós temos, com esse adensamento populacional por metro quadrado, que se tem nas grandes metrópoles do Brasil, essas regiões metropolitanas inchadas como estão ficando no Brasil, os serviços de mobilidade, de metrô, de BRT, todos eles, estão sendo terceirizados ou privatizados. Ou seja, passando para a operação de iniciativa privada, como deverá ser, creio eu, o de Salvador. Muito bem. Bom, prefeito, eu estou satisfeito com a entrevista. Eu queria só dizer ao senhor uma coisa. A gente já falou isso há semana aqui. que o problema de Salvador é nosso, é de todos nós. Disse aqui, inclusive, que o Palácio de Ondina fica na cidade de Salvador. Todos os deputados residem em Salvador, todos os vereadores, todos os políticos baianos residem em Salvador. E nós, todos nós, a sociedade como um todo, nós que somos jornalistas, a TV Itapuã, que está aqui em Salvador, todos nós queremos o bem dessa cidade. Então, prefeito, tenha certeza de uma coisa. Nós estaremos torcendo pelo seu sucesso. Para que o senhor conclua seu mandato realizando todos os seus projetos. Esse é o nosso desejo. Independente do que estão dizendo por aí. Aliás, para mim, impeachment se pede quando o cara é ladrão. Isso é eu que estou dizendo. Pediram impeachment de Cogre, porque ele tinha uma quadrilha roubada. E João não tem esse defeito, amigo. Aí não. Tem um vereadorzinho aí de droga que está espalhando, pedindo isso. Maluco. Tem que algemar e levar para o hospício. E amordaçar. Você só pode pedir impeachment de uma pessoa se for por desonestidade. Nós temos aqui que torcer para que Salvador dê certo. Eu, por exemplo, amo essa cidade. A Record está ali. O Paulo Dropa está ali. Já fui convidado muitas vezes para sair da Bahia. Não é, Paulo? Dessa cidade eu não saio. Eu quero ver essa cidade, ó. Boa sorte, João. Obrigado, Varela. Obrigado a todos, a sua produção. Deixar meu abraço aqui a Paulo Dropa também, a toda a sua equipe. E dizer que estamos à disposição, com chuva ou sem chuva. Isso. A cidade que nós amamos é Salvador. A cidade que nós precisamos preparar para a Copa do Mundo. E levantar cada vez mais a nossa autoestima, a felicidade do nosso povo. É a cidade que a gente mora, que a gente cria nossos filhos. É a nossa cidade, essa cidade queridíssima e amada que é a nossa Salvador. O seu percentual de voto, prefeito, quando o senhor foi eleito agora, na última eleição? Quantos votos também? Cerca de 56% no segundo turno. Dos votos. Dos votos, válidos. Foi primeiro colocado em todas as urnas, o prefeito João Henrique. E aí o povo tem que acreditar que vai dar certo. Boa sorte, prefeito. Obrigado, Varela. Eu lhe abençoe. Obrigado. Torcendo por você e pela cidade, ok? Atenção agora, hein? Muita atenção. Eu vejo as pessoas... Eu andava assim, viu? Eu tinha preguiça de levantar da cama, não queria andar, né? Ouviu o conselho de Ana Portela. Cadê você? Olá, boa tarde. Pra você que nos vê hoje e tem vontade de experimentar o Vital 500 e não comprou ainda, não perca mais tempo. Ligue agora, 3016-0999. Vital 500 é um produto 100% natural, ou seja, qualquer pessoa pode tomar sem problema.